Eis-me aqui, Senhor O Senhor é o pastor que me conduz Por caminhos nunca vistos me enviou Sou chamado a ser fermento, sal e luz E por isso respondi, aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Eis-me aqui, Senhor Amém Amém Amém